Legal, e pesquisadores descobriram que os bagaços da laranja e do limão tem vitaminas e minerais importantíssimos para a nossa saúde. Mas o que poderia ser usado para reforçar a alimentação quase sempre vai parar onde? No lixo. E olha que não são apenas as frutas não, hein? Talos e folhas de legumes e verduras também são além de saudáveis, muito saborosos. Do processo industrial da extração de suco da laranja e do limão, resta este bagaço seco que muitas vezes vai para o lixo. É nele que pesquisadores da Unicamp encontraram boas quantidades de sais minerais. O processador transforma o resíduo em uma farinha fina, rica em cálcio, ferro, magnésio e zinco. Este resíduo, se ele for devidamente comercializado, as pessoas podem estar incrementando nas suas receitas diárias, principalmente cálcio, ferro e zinco, ainda são considerados problemas de saúde pública, devido à deficiência desses nutrientes em várias áreas da população. Uma porção de 100 gramas da farinha tem quase 70% da ingestão recomendada de cálcio por dia e 35% de ferro, que segundo testes em laboratório, são bem absorvidos pelo corpo. O resultado da pesquisa ainda não saiu do laboratório, mas está muito próximo do nosso dia a dia. A ideia é usar a farinha em tortas, sucos, vitaminas ou um bolo como este, que levou na receita duas colheres do ingrediente. Mesmo sabor, textura, só que mais nutritivo. Por falar em nutrientes, já parou para pensar em quantos vão parar no lixo na nossa casa? São muitos na cozinha da Mirela. Os talos e folhas da couve-flor são descartados. Ramos de nabo e rabanete também. Primeiro, eu tenho um pouco de preguiça de limpar tudo isso e usar. Segundo, eu não tenho muito conhecimento de como fazer. Eu não sei muito bem como usar essa parte que sobra. Não é um caso isolado. 20% dos alimentos frescos são descartados no Brasil. É comida boa que vai embora. É um alimento riquíssimo em nutrientes e vitaminas. Algumas partes desses talos a gente despreza. Isso é fibra pura, coisa que está indo para o lixo e a gente tinha que aproveitar 100% do alimento. Ramos de rabanete podem virar salada. Talos e folhas de brócolis, couve-flor e couve comum podem ser refogados, colocados na sopa, no arroz ou onde a criatividade permitir. Mesma coisa com ramos de cenoura e beterraba. Até a casca do abacaxi fervida vira um saboroso chá, rico em vitamina C. O bagaço das frutas cítricas também pode ser aproveitado em casa. Então, no limão a gente pode aproveitar, além do sumo do limão, a casca também. Se você bater ela inteira, ela dá um suco super delicioso. Só toma cuidado de tirar esse branquinho que tem dentro da casca, que é ele que dá o amargo. Mas eu sugiro que você faça um limão com um pedacinho de gengibre e hortelã, super termogênico, riquíssimo em antioxidantes. A Mirella provou um pouco do que costumava jogar no lixo, mas isso é coisa do passado. Tá super crocante, tá com uma textura assim bem legal, tá suave, um gosto bom. O chá tá super delicioso também, super aproveito.